É o TZ da CURU Por por, hein? Para Valeu, valeu, tropa da CURU Família MDL Valeu, família MDL Aquele pique, vamo que vamo Ó MDL City Mano, nó está de AR Tropa do pé te atravessa Se tu entra na reta Bota o blusa de time Jogador, cara, atleta Vira a leisina aberta Temporada aberta E a caçada é clichê Pelo espelho, eu sei Brota aqui pra tu vir Só fora da lei Ostentando as grifes Ostentando as peças Na mesa de uísque Ela rende a beça Consequência, mas Nós tá aí, passou, mas jamais Diminuí, doutrinado Pelo certo, se recusa Errar Transparência E papo reto Faz o bagulho andar Qualidade é no limão E a firma financia Inimigo do estado Terror de alemão Sonho da patricinha Tu encontra braba Lá no pração Me anota na pista No sol, no sereno Melhor gestão De noite ou de dia Em fripôs Porque Sorriso no rosto Não é pra todos Não Cuspi no fogo Ei, ei PT na pista Cospe fogo Igual dragão M, D, L, C, T Quando nós tá de AR Propa do pé Te atravessa Se tu entra na reta Porta o blusa de time Jogador cara deta Viralese na berça Temporada aberta M, D, L, C, T M, D, L, C, T M, D, L, C, T Lembro dos que se foi um dia Eu sei saudade dói bastante Germe surge o ordinário Levo meus irmão pra longe Mas a risca cega Não pode parar o ritmo Só assassina em série E eles criaram isso Ameaça pra não é nem fere E o tratamento é recíproco Falha Ela só cosp e não fala Ela só canta e não fala Faz chover e nem é cem Melhorado o tempo Em guerra os melhores soldados Em campos melhores Elencos M, D, L, C, T Mano nós tá de AR Propa do pé Te atravessa Se tu entra na reta Porta o blusa de time Jogador cara deta Viralese na berça Temporada aberta M, D, L, C, T Mano nós tá de AR Propa do pé Te atravessa Se tu entra na reta Porta o blusa de time Jogador cara deta Viralese na berça Temporada aberta Aperta TZ M, D, L, C, T 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 M, D, L, C, T